Quando você pôr um pompom, se sente sozinho Você pôr um pompom, não está sozinho Porque pôr um pompom, o Senhor está com você Pô, 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 pô Estão vendo, crianças? Que legal! Quem tem Jesus nunca está sozinho Então cante comigo! Pô, 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 pô Quando você pôr um pompom, se sente sozinho Você pôr um pompom, não está sozinho Porque pôr um pompom, o Senhor está com você Pô, 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 pô Quando você pôr um pompom, se sente sozinho Você pôr um pompom, não está sozinho Porque pôr um pompom, o Senhor está com você Pô, 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 pô Que legal! Você aprendeu? Agora papai, mamãe e até os pastores podem cantar também É só fazer pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom Quando você por um pom-pom se sentir sozinho Você por um pom-pom não está sozinho Porque por um pom-pom o Senhor está com você Pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom Está muito lindo! E agora vai ficar bem mais rápido! Vem comigo! Quando você por um pom-pom-pom se sentir sozinho Você por um pom-pom-pom não está sozinho Porque por um pom-pom o Senhor está com você Pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom O SENHOR ESTÁ COM VOCÊ Quando você pôr um pompom, se sentir sozinho Você pôr um pompom, não está sozinho Porque pôr um pompom, o SENHOR ESTÁ COM VOCÊ POM, 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 POM Estão vendo, crianças? Que legal! Quem tem Jesus nunca está sozinho Então cante comigo!